Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar como eu reformei a sala de estar da minha boneca, a Summer. Para começar, vou tirar o antigo papel de parede. Agora, depois de ter ficado apenas o papelão, vou colar as folhas de EVA na nova cor que eu quero que a salifique. Vou usar cola quente para ajudar, então sempre peço a ajuda de um adulto. Depois de ter colado tudo, com a ajuda de tirinhas de EVA branco, vou fazer os rodapés e o contorno da janela. Agora, vou colar a porta. Vou aproveitar a que já usei antes. Para fazer os quadros, imprimi algumas imagens na internet e colei no fanboard. Agora é só colocar os móveis da sua preferência. A escada e o sofá já ensinei a fazer aqui no canal. Obrigado por assistirem. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.